Eu te perdi, eu nunca precisei Pedir amor, perdi o amor, eu sei Em te falar, alguma coisa que me aperta Me sufoca, me provoca dor Na, 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 por onde vamos ir Na, 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 como posso sorrir Sem vir você, sem vir você aqui Passa o tempo eu vejo o gosto do seu beijo O toque da sua mão Eu sempre me arrebento, sentindo por dentro Se tudo fosse fácil Eu me jogaria em seus braços Me afogaria nos seus beijos Me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil Mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil apagar você De mim Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Eu penso 24 horas em você Estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Vai deixando devagar Deixa eu me acostumbrar Com a sua ausência Um metro e sessenta Eu penso 24 horas em você Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ouvir você falar Imagina em meu ouvido Fica mais um pouco amor Quero ver o seu vestido preto jogado no chão Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Quero ver a minha boca sujar com seu batom Cê é louco, mas a noite foi pouco Cê é louco, eu já quero de novo E tô louco pra te encontrar, pra te encontrar A gostosa, toda deliciosa Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca Já chegou chegando, bebendo no pico e causando também pra ninguém Não é mole não, quando tocar uma rocha vai descendo até o chão Não tem vergonha de ser pirguete Aí que ela mexe Tá calor, tá calor, joguei água nela como ela ficou Toda molhadinha, toda molhadinha Vestida, encharcada, montando a maquinha Ai que delícia Toda molhadinha, toda molhadinha Vestida, encharcada, montando a maquinha Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela rebola, fica me olhando e depois 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 me olhando e depois